Salve, salve pessoal do Terra Negra! Hoje a gente veio aqui até a Serra Gaúcha, mais especificamente no Vale dos Vinhedos, município de Bento Gonçalves, ao lado dessa videira, exatamente para falar sobre a importância da migração italiana para a constituição da população brasileira. Você já reparou quantas características italianas permanecem até hoje no seio da sociedade brasileira? Por exemplo, o vinho gaúcho, por exemplo, a quantidade de padarias nas grandes cidades, podemos pensar inclusive no hábito de se comer pizza, marcadamente presente em algumas cidades, a religiosidade católica muito presente no Brasil e até mesmo isso visto no futebol. Palestra Itália, atual Palmeiras, Palestra Itália, atual Cruzeiro, mostram para nós a importância do povo italiano para a composição da sociedade brasileira. É sobre isso que falaremos hoje, migração italiana para o Brasil, solta a vinheta! Pois é, pessoal, os italianos aqui no Rio Grande do Sul tiveram importância fundamental. A migração italiana para o Rio Grande do Sul tem diferenciais em relação à migração italiana para São Paulo, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, os italianos foram força colonizadora. O que quer dizer isso? Eles ocuparam essa região, eles abriram uma fronteira agrícola. E nesse sentido, os italianos trouxeram toda uma mudança do modo de ocupação e produção no território brasileiro. Se nós pensarmos o histórico da agricultura brasileira, o que predomina? Predominam os latifúndios. Os latifúndios monocultores, normalmente voltados à exportação. A questão das plantations envolvidas no litoral. Se pensarmos nos latifúndios do interior, muito voltados à pecuária. Mas aqui, os italianos introduziram o modelo das pequenas propriedades. Pequenas propriedades, policultoras, a agricultura familiar se estabelece, a exploração direta da terra. E veja que, como pequenos agricultores, essa migração camponesa estabelece um vínculo único com a terra. A própria palavra agricultura não é à toa que temos a palavra cultura inserida nela. Não falamos só no plantio ou, efetivamente, numa questão só econômica. A cultura italiana, ela se traduziu também na introdução de práticas, de valores, de tradições. Estamos aqui, num parreiral, numa região de produção vinícola. A produção da uva, ela foi introduzida pelos italianos. Isso já é uma inovação cultural desse processo migratório. Além disso, os italianos formaram aqui um processo que está ligado à agricultura cooperativista. Até então, o cooperativismo não existia no Brasil. Então, no sul do Brasil, os italianos tiveram uma fundamental importância no contexto da estruturação do espaço, do modo de exploração da terra e mais, na formação cultural do Rio Grande do Sul. Pois é, e a estruturação em minifúndios, ela foi fundamental nesse contexto. O acesso à terra vincula essas milhares de famílias que vieram aqui para o Rio Grande do Sul a um novo modo de produção. Na realidade, não podemos definir essa produção como uma produção capitalista, como uma agricultura capitalista. Ela é uma agricultura familiar. E, nesse sentido, como agricultura familiar, ela está ligada a um modelo de pequenas propriedades, com exploração direta da terra, com baixo nível de capitalização, com baixo nível de mecanização, mas, ao mesmo tempo, com inovações técnicas que os europeus, italianos e alemães, principalmente, trouxeram aqui para o sul, que não existiam na nossa agricultura. Práticas que, efetivamente, transformaram a agricultura do sul em uma das produções mais importantes do nosso país. Lembrando que a região em que nós estamos, a Serra Gaúcha, ela foi muito propícia... E lembrando, meus queridos, que a subtropicalidade presente aqui nessa região foi fundamental para a adaptação dessa produção aqui no Brasil. A produção vinícola e outras culturas que foram introduzidas, realmente, nessa aproximação com o clima temperado da Europa, teve uma melhor adaptação desses imigrantes. Então, quando falamos desse processo, a palavra colonização, ela estabelece um novo modo de ocupação. Um novo modo de ocupação que se reflete na estruturação do espaço agrário, forma de produção agrícola, na arquitetura, no urbanismo, na gastronomia, na língua. Enfim, nós vamos entender que isso faz parte da construção da nossa cultura, a cultura brasileira. Como bem disse Darcy Ribeiro, nós somos uma espécie de caldeamento étnico. E dentro desse grande caldo étnico, o italiano temperou e como temperou esse caldo aqui no Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto